Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar algumas dicas, 12 na verdade Sobre o que não fazer em um cabelo que está quebradiço Ó, começou o chass lá no prédio Tava até agora sem chass Ligou a câmera e começou, enfim É, vou dar essas 12 dicas pra vocês Do que não fazer em um cabelo que está quebradiço, tá? Platinado, quebradiço Ou você fez alguma coisa no cabelo e ficou quebradiço, tá gente? O meu cabelo, ele começou a ficar quebradiço quando eu passei o cinza Fui lá e descolori de novo pra tirar o cinza, tá? Começou a quebrar comigo mesmo, aqui em casa Fazendo umas cagadinhas que eu vou mostrar pra vocês O que eu tava fazendo e tava quebrando o meu cabelo Vou mostrar agora pra vocês aonde quebrou Quebrou aqui, eu não tinha franja, hoje eu tenho Essa aqui Quebrou aqui Tô toda maquiada, tô toda vestida, né? Legal Então são coisas assim, pequenas coisas que a gente acaba fazendo em casa E que não sabe e acaba errando Primeira coisa Não fazer caixos ou enrolar o cabelo com a chapinha Essa coisa de pegar a chapinha, fazer assim Puxar, tá puxando o teu cabelo E a parte quebrada vai quebrar A parte que está ali maltratada vai quebrar Então não faça o enrolado com a chapinha, tá gente? Não pentear no banho Cabelo molhado ou úmido, ele tá muito fragilizado Então se tu for pentear no banho, tu vai acabar quebrando também, tá? Não escovar o cabelo úmido ou molhado Era uma coisa que eu fazia muito Era escovar, já escovar ele Com ele úmido ou molhado Deu no que deu Eu vejo isso porque eu escovava muito com ele molhado Essa parte que está quebrada aqui do lado, tá gente? A coisa que eu mais fazia era pentear no banho E escovar meu cabelo com ele úmido ou molhado Não faça, vai quebrar Não colocar os dedos no meio do cabelo Por exemplo, a gente pega e faz muito assim, né? Vai quebrar o cabelo Porque eu fazia e quebrava, gente É uma história meio louca, né? Mas eu tô com o cabelo assim Eu comeu Não puxar o cabelo com a escova Eu também fazia isso Puxava o cabelo assim muito com a escova E o cabelo que tá fragilizado, quebradiço Vai acabar quebrando Evitar o uso de escovas com muitas cerdas Ou pente fino Tente usar pentes que tenham os pentes com os dentes mais espaçados Para cabelo black, por exemplo São pentes muito bons para os cabelos que estão fragilizados E as escovas é a mesma coisa, tá? Evite as escovas que tenham muitas cerdinhas Tente pegar aquelas que tenham menos, assim Que tenham menos cerdas Não durma com o cabelo úmido ou molhado Gente, dormir com o cabelo úmido ou molhado É uma das piores coisas que vocês podem fazer na vida O cabelo fica roçando no travesseiro E acaba quebrando Você pode ver que quando você acorda Tem um monte de cabelo na cama, né? Então, se já tem cabelo Se você dorme com ele seco Imagina com ele úmido ou molhado Não puxar o cabelo Tipo, de maneira nenhuma Ah, tá na cama com bofe Aí puxa meu cabelo Não, não puxa E se tu puxar o cabelo, gente Tipo assim, fazer assim Vai quebrar Não usar muito Ou evitar ao máximo o shampoo transparente Era uma coisa que eu fazia muito Lavar com o shampoo transparente Porque eu sempre achava que o meu cabelo Tava oleoso e tudo mais Cara, evite ao máximo o shampoo transparente Porque ele deixa o teu cabelo muito seco Tente usar mais shampoo leitoso Shampoo esbreguiçado Então, ou lave, por exemplo Uma vez com o shampoo transparente E a segunda vez com o shampoo leitoso Que é o que eu tô fazendo, viu? Não prenda o cabelo quando ele está molhado, tá, gente? Eu tô evitando prender até com ele seco Só que quando ele tá seco e eu prendo Eu uso chuquinhas que não tenham aquele metal Aquele metal caga também o cabelo Então, por exemplo Não use as chuquinhas de metais E, outra dica Não prenda o cabelo com ele úmido ou molhado E não utilize chuquinhas com metais Tente usar as de meia Quando você for secar com a toalha Nunca seque assim Sempre assim, ó Porque esse atrito da toalha Vai quebrar também o teu cabelo Evitar o uso de chapinha e babyliss Eu sei que a maioria das meninas Eu também amo usar chapinha e babyliss Mas evite, porque o calor faz muito mal ao cabelo Só que, cara, é muito complicado a gente falar Ah, evite, evite Se a gente também usa Porque eu uso muito, 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 muito E hoje em dia eu não consigo mais ficar sem babyliss Porque eu fiquei com muito pouco cabelo Porque quebrou O babyliss dá aquele volume, tá? Vou fazer um vídeo agora Mais pra frente Sobre os produtos que eu estou utilizando Para repor a massa do meu cabelo Para ele não ficar tão fino assim E voltar a ficar mais grosso Tá firmeza, gente? Aqui estão as minhas redes sociais Se inscreva no canal Favorite o vídeo, dê um ok aí pra mim E se inscreva nas minhas redes sociais Porque lá eu sempre posto coisa É... No meu dia a dia Ao vivo Pá e tal E não demoro muito Porque eu posto direto Snapchat, Instagram, Twitter Fanpage do Facebook É... Se inscreva lá, gente Tá tudo aqui E vocês vão receber dicas preciosas É... De produtos que não testam em animais E produtos veganos Dicas de coisas naturais e tal Esfoliante, natural O blog tá aí pra isso, tá bom, gente? Mil beijos pra todo mundo Amo vocês Amo vocês Se inscreva aqui embaixo no canal E receba meus vídeos sempre Em primeira mão Tá bom, gente? Beijo!